Música Pra você, sexta-feira, linda, abençoada pra todos nós, recebendo aqui a galera de uma empresa aqui, né? É a Isis, produtora cultural, a Sara Dalvi, Camila Malacarne, aqui pra falar de um projeto que vai acontecer esse final de semana agora no Circo da Cultura, na Praça de Fátima. Camila, tudo bem? Bom dia pra você. Bom dia a você, Parraro, todos os ouvintes, né? Espectadores que estão nos acompanhando. É, Sara, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Parraro, bom dia. Obrigada pela oportunidade. Muito honrado em estar recebendo vocês aqui no programa. Vamos falar dessa Isis, produtora cultural, é isso? É isso. A Isis, produtora, ela foi fundada há 15 anos e alguns meses aqui em Cachoeira do Itapemirim. Ela foi fundada inicialmente com o objetivo de trabalhar educação ambiental. Foi fundada há quando, desculpa? Mais de 15 anos atrás. É isso. É, já consolidados aí no mercado, né? A gente iniciou com educação ambiental, até com consultoria, empresas que precisavam ali regulamentar... Então, não nasceu como produtora cultural. A gente veio do ambiental, que também é parte da cultura, da formação cultural de um povo, e nos especializamos... É raízes. Raízes. Eu estou falando raízes. Não, é raízes do plural de raiz, porque traz origens, né? E nós temos origens, várias origens do povo brasileiro. E, dentro da raízes, a gente começa na educação ambiental. Dentro da educação ambiental, por exigir várias coisas, como fazer trilha no meio ambiente, passar filmes nas escolas, falando da questão ambiental, daqui de Cachoeiro, do Estado e do Brasil, a gente entra na cultura, né? E tem ali contato com várias linguagens. Além da questão do vídeo, produção de vídeo para educação ambiental, a gente entra no teatro, a gente entra no circo, para sensibilizar pessoas. E estando na cultura... Na área ambiental. Você fala de vídeo e tal, escola... Sim, sim. É esse trabalho, com escola, com aluno, com criança? Sim. O nosso foco, dentro da Raízes, é levar cinema nas escolas, é levar teatro, é levar museu, trabalho com exposição de imagens, de vídeo. É levar, sobretudo, para crianças e adolescentes, é o nosso público maior. Crianças, adolescentes e jovens. Porque é a geração que a gente precisa trabalhar, trabalhar conhecimento, né? É levar, muitas vezes, aquilo que não é repassado nas redes sociais, valores relacionados à cultura do Brasil, as questões ambientais. É isso. E nós nascemos aí há 15 anos, temos feito isso aí. Que bacana, em que momento a Sara entrou lá no Raízes? A Sara é uma parceira já de longa data, é uma excelente produtora cultural daqui de Cachoeira, ela é especialista na infância, né? Os projetos dela são arraigados ali para crianças e ela trouxe uma ideia, nós fizemos uma parceria e candidatamos esse projeto entre graça e risos na Lei Paulo Gustavo, né? Uma chamada que teve em 2023, onde fomos contemplados com recurso para oferecer isso à população de Cachoeira, o que é um espetáculo circense. É um dia de brincadeiras e espetáculo circense. Fala, Sara, como é que vai ser esse dia, que dia vai ser? Amanhã é sábado ou domingo? É no sábado, às 5 horas da tarde, até às 8 da noite. No Circo da Cultura? No Circo da Cultura. E assim, o Entre Graças e Risos, ele é um quadro de um dos projetos que a gente tem, que é o Ecos do Interior, que é especificamente para executar com crianças nos interiores, nasceu nos interiores de Cachoeira e aí a gente está expandindo ele para outras cidades. E o que a gente pensou? A gente precisa falar sobre primeira infância e sobre o resgate das nossas crianças. Então, assim, a gente está vivendo um momento de excesso de tecnologia, em que as nossas crianças não visitam as praças, os pais não vão às praças, não vão... Não tem muito tempo para fazer trilha, para ter contato com o meio ambiente. Então, assim, é uma iniciativa para que a gente também ocupe as nossas praças. Cachoeirense não tem muito esse hábito de pracinha, né? Mas é mais para a criança pé no chão, brincar com areia. O Cachoeirense parece que não gosta de praça. É, e aí, assim... Eu falo, às vezes, aqui, e as pessoas vão muito, às vezes, falar, porque a praça de Fátima está lá e podia ter cuidado, tinha que ter um parque e o prefeito não faz. E o problema não é esse prefeito, não é o Vitor, outros também não fizeram. Mas isso é um retrato da própria sociedade, porque esse prefeito não veio de Marte, esse prefeito saiu da sociedade. E me parece que a população, ela perdeu esse hábito que você fala da questão de praça. Sim, de fazer um piquenique, de família, de brincar na terra, de ter contato com o meio ambiente, isso é essencial. A gente precisa resgatar a primeira infância, o que era de antigamente esse hábito. E aí, o Entre Graças e Risos nasce, porque a gente sabe que a cultura circense, ela é aquilo que traz a nossa alegria. O palhaço é a nossa alegria, ele transmite isso. Então, é para que as crianças vão com seus pais até a praça. Vai ter outras atividades, além de um espetáculo circense. E aí, eu tenho uma equipe específica, que é a equipe do Mundo Brinquê, que eles são excelentes nessa área. Então, eu tenho um tatame de massinha para as crianças brincarem com as massinhas. Eu tenho desenho para as crianças colorirem. Eu vou ter uma oficina circense, que a gente chama oficina de swing point, que é um objeto circense para eles fazerem depois. Tem pintura facial e aí a gente vai encerrar com o espetáculo do Passarim, que é um querido lá de Vila Velha. E é um palhaço, ele tem contação de história, ele tem espetáculos circense, ele tem várias coisas. E aí, a gente vai encerrar. Ainda tem também um momento de dança mix, que a Semesp vai fazer também com as crianças, com as famílias que estiverem lá. E a essência é essa, é justamente levar pessoas para a praça e fazer com que elas se apropriem daquilo que é nosso. É muito bacana isso, você resgatar isso, mostrar para a criança que isso existe. Não que existiu, existe, mostrar para a criança isso. Sempre existiu, nós temos histórico de humanidade, onde o circo sempre foi muito presente. Sempre. Agora, ao mesmo tempo, não é fácil chegar na criança, porque hoje a criança não vê nem televisão mais. Porque quando você vê televisão, você tem um controle da televisão. Aquilo que nós fazemos aqui, existe um controle. Tem o órgão que cuida do controle disso, aquilo que é apresentado na televisão. Um programa, ele não pode ter excesso de certas coisas por conta da criação na televisão. Mas quando você vai para a internet, que é onde a criança está, o jovem está, é na internet. E na internet tem tudo. E ele busca e encontra tudo na internet. O projeto de vocês é fantástico, é maravilhoso, mas eu imagino que é uma luta, né? É. É, até porque a gente está vivendo um momento em que a gente precisa falar sobre ansiedade infantil, sobre depressão infantil, sobre a vulnerabilidade que as nossas crianças estão sofrendo em função do racismo, em função do bullying. Eu queria você falar um pouquinho mais perto do microfone, só, por favor. Isso. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre ansiedade, sobre depressão, que não pega só nos adultos, crianças também têm. Então, assim, a gente precisa controlar o que a gente oferece para os nossos filhos e precisa oferecer coisas de qualidade. E aí temos também a sexualização dos corpos infantis. Isso é muito perigoso. Os nossos filhos estão vulneráveis. Então, o que a gente faz com os nossos projetos é isso. E a gente tenta acessar todos os públicos. Então, eu tenho ali, participando no sábado, pessoas para atender o público autista, pessoas para atender o público que necessita de libras, porque eu tenho lá uma pessoa fazendo tradução em libras. Eu tenho suporte para que os pais não se citam preocupados de não poder levar os filhos para participar, porque acontece isso também. Então, assim, às vezes tem um pai que não leva porque não sabe se o filho vai ser bem atendido, se não vai poder participar ou não. Então, assim, é um espaço aberto, é totalmente gratuito, fruto de um incentivo do município, que você já abriu a oportunidade para várias pessoas falar sobre. Então, a gente precisa divulgar mesmo para que as pessoas participem. E esses projetos são muito importantes, porque um dos pontos desses projetos, da Paulo Gustavo, do Fundo a Fundo, do Rubem Braque, o próprio projeto exige essa... que tem lá tradutor, que tem lá... não é isso? Exatamente. Que é a inclusão, que cuida disso. Sim. E essa sua fala é muito importante, porque às vezes o pai fica sem jeito de levar o filho por não ter isso. Com medo, né? Porque não sabe como ele vai ser tratado, não sabe como vai ser a reação das pessoas. E aí é isso, assim, é um espaço aberto para que as pessoas também convivam entre si e parem o momento para se dedicar para as suas próprias famílias. Nós estamos falando de um público que está aí na internet, está aí no digital o tempo todo, mas eu imagino que quando a criança conhece esse trabalho de vocês, ela fica encantada. Ah, sim, já aconteceu. A Sara já é educadora, ela pode falar até mais, né? Já aconteceu, assim, eu falo isso porque eu tenho o Ecos, que é a minha joinha. Não, está certo. E aí, o Ecos do Interior, a primeira edição foi em São Vicente, e aí, quando terminou, uma criança falou assim, vocês podem dormir na minha casa? E aí, a segunda edição foi Tijuca, e foi uma apresentação de teatro, a gente ainda está desenvolvendo lá na Tijuca, que é a minha casa. E, quando terminou, eu encontro as crianças na rua, assim, porque a minha família é de lá, e tem um convívio que... Eles falam, tia, você vai voltar lá que dia? Então, assim, eles sempre ficam com essa expectativa do mais, de querer outras coisas e vivenciar outras coisas. E a gente precisa oferecer isso para as nossas crianças. Urge oferecer isso para as crianças. Claro que poderíamos falar de outros públicos, todos, qual tem sua necessidade. Falei ontem com o pessoal que trabalha com os idosos, que estão na reta final da vida. Mas a gente preferiu dar atenção à primeira infância, aos adolescentes. Quando você fala, a gente preferiu, você está falando especialmente desse projeto ou a empresa? Desse projeto. A Raízes. Desse projeto. E fazer também uma convergência com o circo, trazer mais ações culturais circenses. Eu sou apaixonada pelo circo, desde que cresci assistindo aos espetáculos circenses. Então, a Sara trouxe uma ideia fantástica e a gente, pelos fatores que ela já falou, saúde mental, trabalhar as questões emocionais da primeira infância, a gente achou que foi uma convergência fantástica. Essa fala da Sara é muito interessante porque a gente está falando de um projeto, que é um projeto cultural e tal, falando aqui de meio ambiente. E hoje tem um monte de crianças, inclusive com depressão, um monte de crianças com problema de saúde mental que, às vezes, o pai não sabe. A escola não tem condição de cuidar disso. Não tem condição. Humana e física para cuidar. Não tem. Falta isso. A sociedade precisa compreender isso, entender isso. E isso não é um problema de governo, não é um problema da sociedade. Entra a cultura. A cultura vem como uma gotinha no oceano. A gente não está aqui para resolver. Mas dar um dia de felicidade para as crianças já é um grande passo. É um grande passo. Dar um dia de risos, dar um dia de graça, dar um dia de palhaçaria. Onde as crianças ali têm oficinas que as crianças vão fabricar malabares, não é, Sara? Isso, para eles levarem para casa, para brincar em casa. Então, isso também é um resgate da nossa criação de memória afetiva. Como é que faz para participar? Fez uma inscrição? Não precisa de inscrição. Vai lá e participa. É só ir na praça e participar. A partir de? De cinco horas da tarde. Cinco da tarde. Esse sábado agora, amanhã. Amanhã. Até às oito da noite. Beleza. E essa empresa Raiz, ela continua com os projetos? Sim, firmes e fortes. A gente tem, além do graça e risos, né? Nós trabalhamos com formação de artistas, oferecendo cursos, podcast ou sociedade de impacto. Temos o Cine Clube Rota dos Parques, que é de autoria também nossa. É um projeto de levar cinema para as escolas, sobretudo escolas de periferia, escolas que estão ali mais distantes da oferta cultural de um cinema. Então, o Cine Clube já está há sete anos sendo premiado, recebendo recursos de várias fontes privadas e públicas. Temos outros projetos ligados à literatura. Estamos com um projeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, inclusive para receber recursos das empresas. Já deixo aqui o aviso. Temos o Espaço Literário Zig Braga, que vai levar ações culturais para a Bienal Rubem Braga, que é um evento já consolidado aqui no município. A gente, como sociedade civil, unimos com a ADCULT, que é uma agência de desenvolvimento local daqui de Cachoeira, uma ONG, a gente chama ONG, mas o termo é Organização Social. Nós unimos a ADCULT e nós estamos captando recursos, que já é um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura. e a gente está captando recursos para levar essas ações para a Bienal Rubem Braga. Está falando daquela lei que o empresário pode investir e é batido no imposto de renda. Exatamente, isso. No imposto. Nesse caso, seria o ICMS. A Lei de Incentivo à Cultura é o ICMS, que é o Imposto de Circulação em Cima de Mercadorias. Então, vou deixar um recado aqui, você, empreendedor, empresário que tem ali, que paga o ICMS ao governo, a gente está com um projeto, você não vai precisar dar um centavo, é só aderir ao nosso projeto e o governo faz o repasse de parte do imposto devido. Isso, é importante falar até muito mais para o contador do que para o empresário. Melhor, ótimo. Porque chega lá, e é tão simples isso, tem muitos contadores que colocam dificuldade, fala para o empresário, não, isso é muito difícil, vai dar muito trabalho e não dá muito trabalho. É muito simples, o Jatim esteve aqui, falou, o Jatim Moreira, da área da saúde, a mesma história. É a mesma coisa. A mesma coisa. Ele explicou aqui, nós vamos fazer, inclusive, nós vamos fazer alguns programas aqui para falar disso. Ai, me convida, então. Vou te convidar. E vamos fazer, inclusive, promover uma mesa redonda com alguns contadores. E com pessoas ligadas à cultura, à saúde, no seu caso, o caso do Jatim, para a gente debater isso para... é uma falta de conhecimento mesmo. É uma falta de conhecimento e uma falta de informação também. Às vezes a gente chega na empresa e a empresa nem sabe que tem essa possibilidade. Exatamente isso. Tem alguns setores da contabilidade que não falam sobre isso. Então, é uma oportunidade que é vantajosa para quem executa projeto, mas para quem recebe e para quem aporta também esse recurso. Sim, sim. Porque, na realidade, a empresa não vai tirar dinheiro dela do cofre, não vai tirar dinheiro do bolso. Não, é dinheiro que... é o imposto que ele vai pagar. Parte desse imposto vai para a cultura. Não é isso? É. Ontem nós fizemos um evento no Projeto Casa Verde, que consistiu exatamente... Demos o primeiro passo ontem. Nós fizemos, em parceria com o Projeto Casa Verde, Larjo ou 23. Tiveram presentes contadores, a PAI, a Cáritas, e falamos, provocamos. E uma contadora tomou a palavra e mostrou, gente, que só no imposto de renda de pessoa física, não captados, aquilo que a pessoa deixa de destinar, são mais de 6 milhões que ficam no cofre do governo, que era para estar ali, utilizado em projetos como esse de amanhã e tantos outros na área social, cultural e esportiva. E, na realidade, é o seguinte. Quando você paga o seu imposto, ele vai lá para o governo e aí o governo decide onde ele vai aplicar. Ele pode aplicar onde ele quiser. Você não vai tomar conhecimento. Mas quando você define, decide, parte desse imposto para a cultura, para a saúde, para o idoso, para a infância, quando você define isso, é você dizendo, olha, eu quero que o meu imposto, essa parte aqui, seja aplicada aqui, no meu município, na minha cidade, nesse projeto. É isso, é simples. Isso aí. Não é isso? Muito simples. E o contador precisa ajudar e muito nesse projeto e a gente da imprensa também, falar muito para que... Nós agradecemos. Olha, falamos tudo? Sim. Só passar, repassar um pouco da programação de amanhã, Sara. Então, começa às 17 horas, a gente vai fazer lá uma recepção para que as crianças se interajam com a equipe, participem de uma oficina de massinha, possam colorir desenhos. 7h30, 5h30, a semestre vai fazer um aulão de dança mix Kids, com músicas infantis com as crianças. Depois, a gente inicia às 18h, uma oficina de swing poi e fica uma hora fazendo que é um malabares, um objeto de malabares, com fita com as crianças e aí fica ali num estágio de rotação, enquanto tem pintura facial. E às 19h20, a gente vai encerrar com a apresentação Circeis e do Passarim, que é o espetáculo As Fantásticas Histórias Mágicas. Não paga nada, é de graça. Todo mundo vai lá no Chico da Cultura, Praça de Fátima, amanhã, sábado, 5h da tarde. Quero agradecer demais. Sara Dalvi e Camila Malacarne. Obrigado. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri